Olá, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luciano. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe um joinha. Se você gostar do vídeo, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E não deixe de me seguir nas redes sociais, ok? Hoje eu vou levar vocês pra conhecer um lugar que eu sempre faço compra, que se chama Cosco. Acho que aí no Brasil não tem esse mercado, mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona. É tipo um atacadão. Esse mercado é bem popular nos Estados Unidos. E acredito que muita gente já fez vídeo dentro desse mercado. Mas eu vou mostrar um pouquinho o meu jeito. E algumas coisas interessantes que tem lá dentro, ok? Olá, vocês estão aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ok, acabei de chegar. Hoje demorou um pouco mais do que o normal. Geralmente demora uns 30 minutos. Mas como eu tive que abastecer e o trânsito estava meio complicado. Foi uns 40 e poucos minutos. Mas até que o estacionamento não está tão cheio. Vamos ver aqui. Hoje está frio. Está uns 9 graus aqui. Olha só o tamanho dos carrinhos aqui. Dá pra ver? Muito grande. Pra comprar nesse mercado, você precisa ser membro e pagar uma anuidade. Esse é um lado ruim desse mercado, mas o preço é bom. E pra quem tem lugar pra guardar as coisas porque são grandes, né? Tipo atacado. Eu acredito que compensa. Então, como eu disse, pra você entrar nesse mercado, você tem que ter o cartão. Esse é o menu aqui do mercado. Um cachorro quente é 180 ienes. E ele vem com refrigerante que você pode tomar o quanto você quiser. É muito barato. Toda vez que eu venho aqui pro Cusco, geralmente eu costumo comer antes, porque faz as compras tomando um refrigerante. Aliás, isso aqui é chá, né? Então, aqui nesse mercado eles vendem de tudo. Desde eletrônico, como podem ver aqui, a produtos de limpeza, comida, enfim. É bem variado. Eles deixam exposto os produtos em... Não sei como fala, container, não. O lugar não é muito bonito, mas você consegue encontrar coisas como, por exemplo, muitas coisas americanas, como a KitchenAid, muito boa. 50 mil ienes, uma batedeira. Tem coisa da Tramontina aqui também. Ah, panela, faca. A panela da Tramontina tá 2.700 ienes. Ah, quero mostrar pra vocês o tamanho dos produtos de limpeza aqui. É muito grande. Eu não falei muito lá quando a gente tava comendo, porque tinha gente olhando e tal, mas eu gosto de comer antes, porque tem como você ficar fazendo compra tomando um cachazinho. Olha só o tamanho disso aqui. Isso aqui é sabão pra lavar roupa de... quantos litros? Tem quase 6 litros de sabão líquido. Tá, 1.800 ienes. Downy. Olha o tamanho disso. 4 litros e meio. Bom, uma coisa que eu não sabia, que eu olhei na TV esses dias, é que Cusco é o maior vendedor de vinho do mundo. E aqui eles tem uns vinhos bons e baratos, pra quem gosta de vinho. Eles tem vinho da própria marca, que é da Kirkland, com apenas 750 ienes. Esse vinho aqui é argentino. Aqui dá pra ver um pouco a variedade de frutas e verduras. Limão tá 400, 500 ienes. Laranja. Manga. Essa manga é da Austrália, tá 1.500 ienes. Essa é a parte fria daqui. Blueberries, 758 ienes. Olha o tamanho desses morangos. Mas não são baratos não, 1.000 ienes. Nossa, aqui dentro é muito frio, parece que eu tô dentro de uma geladeira. Deixa eu sair daqui, porque tá muito frio. Aqui no Japão, é muito difícil achar bolo grande. E aqui eles têm um bolo por 2.300 ienes. Olha só o tamanho. Ele é bem grande. Tem cupcakes. Geralmente no horário de almoço, eles têm muita coisa pra você experimentar. Mas hoje, tá meio fraco o negócio. Acho que é porque é dia de semana, né? Ah, vou mostrar pra vocês umas carnes. Essas carnes é maravilhosa. Eles chamam de Wagyu beef. É aquele bife da vaca japonesa, sei lá o que é. Deixa eu mostrar pra vocês. A mulher acabou de falar aqui pra mim que eu não posso gravar aqui dentro. Já vi tanto vídeo de gente gravando dentro do Costco. Mas, vou esperar alguém falar de novo. Vamos ver. Geralmente, eles têm pão de queijo aqui. Mas hoje... Não achei. Vou mostrar pra vocês o tamanho dos chips que são aqui. Que eles têm aqui. 500 gramas. Leite. Eles têm um pacote aqui de 1 kg de batata frita. Cara, mó chato. Não deu pra gravar muita coisa lá dentro, porque ficavam as pessoas olhando. Mas, enfim. Espero que eu tenha mostrado um pouquinho do Costco. Se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou mostrar. Acabei comprando uma pizza. Pra hoje à noite. Eu só falo de comida mesmo, né? Tem que pagar com isso. Eu vou tentar fazer vídeo sem comida, ok? Bom, não sei se o dia foi produtivo hoje. Mas, espero que eu possa ter passado um pouquinho de como é o Costco. E, mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe um comentário. Curta. E, se você gostou do vídeo, compartilhe. E, é isso aí. Até a próxima. E, fui!